A música da Alfredo Mercenário Fui por vontade Que eu vivo nesta cidade Que todos os olhos são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tens este mero coração Viva de vida perdida Quem lhe deu conta Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Um coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vai Porque tem mais aí Eu não te acompanho mais Um coração que não tem mais Uma palestra E aí Luz Mais Eu quero brincar de pulsar com você, absorver efeitos, defeitos, reflexos e transformar em suco de tudo cada sensação, cada pensamento. Transar a emoção do imediato coração, coração revelado, ampliados na rua quando eu te vejo, fotogramas do meu coração revelados. Eu te amo rindo, apaixonado, corpo capturado. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os raios são meus. É toda minha saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem esse meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? É. Eu te amo. Eu te amo. É. Legenda Adriana Zanotto Tristeza no coração Tristeza no coração Tristeza no coração Tristeza no coração Eu vivo nesta ansiedade 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 Eu vivo nesta ansiedade